Eu quero orar e fazer o lançamento oficial do meu primeiro livro que conta a história do louvor e traz 33 louvores de batalha espiritual, de força espiritual que marcaram até então a minha caminhada no louvor pregando através da música, levando fé, força, esperança, amor, revelação do reino a tantos sofridos Quantos aqui já foram tomados de uma força do céu muito grande através dos louvores do reino? Maravilhoso, né? Vamos louvar a Deus para esse ministério maravilhoso Os louvores que Deus dá ao nosso apóstolo Aleluia E aqui nesse livro eu escolhi 33 louvores Quero louvar a Deus também pela vida da minha companheirinha que está comigo a partir de dezembro do ano passado trabalhando com extrema dedicação à obra Ela que é filha da nossa amada primaz, bispa primaz, glória mariana de Alcântara Quero louvar a Deus pela vida da missionária Evelyn Alcântara Que esteve comigo em toda a preparação deste livro Tão dedicada, tão ungida, tão consagrada Me ajudou a realizar esse sonho E meus irmãos, com muita alegria eu quero apresentar para vocês Meu primeiro livro que marca o meu apostolado A história do louvor É um livrão Tamanho do livrão da madrinha Na verdade eu me inspirei Na verdade eu me inspirei No livrão da madrinha Para o formato do livro E se eu puder colocar uma palavra Que me inspirou a escrever esse livro E preparar com tanto carinho esses louvores Além dos 33 louvores Tem ainda um CD inteiro com 13 playbacks Playback é o louvor tocado com o back vocal Tudo bonitinho Sem a minha voz Para você cantar no seu santuário E fazer os louvores lá no seu santuário Com os playbacks Então são 4 CDs Que vem dentro do livro Vem o livro com os 33 louvores E marcados com a foto de cada clipe E eu conto aqui a história do louvor Como que o louvor surgiu Como que Deus fez a música Qual o objetivo da música Que Deus criou E como nós devemos louvar A diferença de louvar, de adorar E os irmãos vão poder se deliciar E se eu puder colocar uma palavra Eu vou pôr gratidão Porque foi um livro que eu preparei Com muito carinho Junto com toda a minha equipe E com muita gratidão a Deus Porque se eu posso escrever e falar sobre a história do louvor Se eu posso colocar aqui 33 louvores Dentre centenas de louvores que eu já gravei até aqui Nos meus mais de 16 álbuns de louvores lançados É porque um dia Quando o médico falou pra mim assim Você Daniela Nunca mais vai cantar Os dois tumores na sua garganta Te impossibilita de usar a sua voz Nunca mais você vai cantar E eu acreditei No Deus que eu sirvo Mais uma vez Eu sacrifiquei Doeu Eu vim ao Monte Manaim E aqui no Monte Manaim Jeová Rafa O médico dos médicos Operou na minha garganta E me devolveu a voz Só que agora Num Num unção diferente Num poder diferente Porque tudo que sai Dos meus louvores É para a absoluta glória de Deus Eu canto os louvores Para a absoluta glória de Deus E para dizer Ele é vivo Ele é todo poderoso Eu sou um milagre do céu Ele migurou E o que Ele faz na minha vida Ele pode fazer na sua vida também Se você crer Se você agir a sua fé Aleluia E de presente Eu preparei para você Uma foto Que tem Os primeiros Da família apostólica Porque a família apostólica Somos todos nós Vocês são família apostólica E Uma foto da minha família Apostólica Sanguínea Que faz a obra Claro Eu tenho uma família de sangue Muito maior Mas Família apostólica São aqueles que Seguem Esse ministério glorioso Do apostolado E eu escrevi Você faz parte Da nossa família apostólica Nós amamos você E eu preparei essa foto Num formato Como porta-retrato Para você colocar lá Na sua casa E a gente poder se olhar E se lembrar Todos os dias Do quanto nós nos amamos Do quanto nós temos Essa aliança de sangue O sangue de Jesus Irmãos Tudo preparado Com extremo carinho Extremo carinho E eu quero que vocês Levantem as mãos Eu quero agradecer a Deus E consagrar ao Senhor Esse projeto Esse lindo Projeto que foi realizado Que nasceu E já tem um tempo Que ele está pronto Nós não fizemos Muitos exemplares Nós fizemos Uma quantidade razoável Porque é o meu primeiro livro Mas nós esperamos O Espírito de Deus Direcionar a data Para o lançamento E este é o dia Eu estou muito emocionada Eu não tenho dificuldade Para falar E eu estou aqui Com a voz embargada Assim Emocionada Porque realmente Eu esperei muito Por esse momento E eu quero agradecer Cada um dos irmãos Que estão aqui E poderem marcar A minha vida Para sempre O meu apostolado Para sempre Com este momento Levante as mãos Vamos agradecer a Deus Meu Senhor Eu quero Te agradecer Por esta realização Pai A glória Toda Tua Todo louvor Toda honra Toda glória É para o Senhor Ninguém É digno De todo louvor Toda honra Toda glória Toda adoração Senão o Senhor Só o Senhor É Deus E diante Do Teu trono De joelhos Dobrados Eu me coloco E ergo aos céus Este instrumento Mais um instrumento Para a manifestação Da Tua glória Da revelação Do Teu reino Na vida de tantos Que Tem buscado Socorro Tantos Que buscam Alimento diário Do céu O maná De cada dia E que através Dos louvores Dos céus O Senhor Também nos serve Trazendo avivamento Para a nossa fé Trazendo força Empoderamento Para o nosso espírito Pai Muito obrigada Eu sei Bem Meu Deus Que Cada um Desses louvores Que o Senhor Entregou ao apóstolo Entregou a mim Esses hinos Da arpa cristã Que eu pude gravar Por ter vindo direto Do reservatório Dos céus Já vieram encharcados De unção e poder Mas mais uma vez Eu consagro ao Senhor Para que seja Um poderoso instrumento Para A salvação De almas Para A evangelização E para a revelação Do teu reino Chegar A tantos lares A tantas famílias A tantas vidas Aos que sofrem E também edificação Para cada um de nós Como tua igreja Eu te agradeço Meu Deus Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Amém Glória a Deus Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti